DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Vamos pra cima, agradeço ao pai por estar de pé Mora pra luta, não fique parado, conquiste o seu Eu vou orar, vou agradecer do que lamentar Minha família, eu sempre coloco em primeiro lugar E na baixada, as gata e a praia convidam geral Maior galera, descendo agora pro meu litoral Vou convocar, os que fecham comigo pra fortalecer Jim e Maru, no verão tá chegando, só falta você Vamos pra cima, que hoje tem festa, mas que maravilha Vamos pra cima, que a noite promete, minha estrela já brilha Vamos pra cima, pegar minha gata na beira do mar Vamos pra cima, que hoje tem festa, mas que maravilha Vamos pra cima, que a noite promete, minha estrela já brilha Vamos pra cima, pegar minha gata na beira do mar Finalizar, até eu convido pra gente se amar Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima, agradeço ao pai por estar de pé Mora pra luta, não fique parado, conquiste o seu Eu vou orar, vou agradecer do que lamentar Minha família, eu sempre coloco em primeiro lugar E na baixada, as gata e a praia convidam geral Maior galera, descendo agora pro meu litoral Vou convocar, os que fecham comigo pra fortalecer Jim e Maru, no verão tá chegando, só falta você Vamos pra cima, que hoje tem festa, mas que maravilha Vamos pra cima, que a noite promete, minha estrela já brilha Vamos pra cima, pegar minha gata na beira do mar Finalizar, até eu convido pra gente se amar Vamos pra cima, que hoje tem festa, mas que maravilha Vamos pra cima, que a noite promete, minha estrela já brilha Vamos pra cima, pegar minha gata na beira do mar Finalizar, até eu convido pra gente se amar Vamos pra cima, ooooh Vamos pra cima, ooooh DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri